Uma pessoa está perguntando o que significa a Ordem Graça-Misericórdia. Deve ser uma pessoa recém-chegada. Então, a Ordem Graça-Misericórdia é um grupo que aspira a viver o amor universal através da oferta da vida. Então, a Ordem Graça-Misericórdia não é um clube, não é um lugar onde a gente vai prestar serviços, só isso. É uma oferta absoluta da sua vida para aqueles que querem viver o amor universal. Então, na Ordem Graça-Misericórdia não deveria haver personalismos, nem pessoas descontentes, ou pessoas reclamando. Aquilo é um lugar para desenvolver o amor universal. Então, é algo que no plano evolutivo deve trabalhar muito as pessoas. E a Ordem Graça-Misericórdia é religiosa e filosófica, mas não segue religião alguma. Então, ela deve ser ecumênica, porque ela é religiosa em si, é muito filosófica, não? E aceita que cada um tem a sua filosofia e a sua religião. De forma que é isto. E lá a gente deve ser trabalhado. Porque lá não é lugar de amor pessoal, não é lugar de simpatias de um pelos outros, nem de antipatias. Aquilo é um laboratório para nós desenvolvermos o amor impessoal e o amor universal. É sempre bom receber essas perguntas que a maioria conhece e sabe. Não, porque é sempre bom recordar e lembrar, às vezes. E outra pessoa está perguntando o que é a Federação Humanitária Internacional, que nós chamamos de fraternidade. Então, esta federação é também filosófica e religiosa. Mas ela é independente. Ela não tem ligação com nenhuma outra coisa. Com nenhuma outra instituição. E deve ser neutra. Agora, a federação, ela além de ser neutra, de não ter partidos, não ter preferências religiosas, apesar de ser religiosa. Ela é neutra. É neutra diante das culturas. É neutra diante das coisas da ciência. Então, se a ciência diz um absurdo, como às vezes diz, ela deve ficar neutra. Se a ciência acerta, ela fica neutra. De forma que a federação é sempre neutra. Por ser neutra, ela deve ser também ambiental. Ela deve cuidar do ambiente. Deve promover para que as pessoas cuidem do ambiente. Não é só das pessoas. E cuide da unidade entre os seres. Então, a federação, por exemplo, manda missionários para a África. Manda missionários para a África porque parece que a maior necessidade está lá. Apesar daqui haver muita miséria, e muita miséria mesmo, mas parece que lá há mais. E outra coisa também. Enquanto nós não equilibrarmos um pouco o karma com a África, porque vocês devem se lembrar, não é? Da África importaram escravos que tiveram mão de obra forçada aqui, não? Vocês se lembram. Isso criou um karma dentro do universo que não é brincadeira este karma. E para se fazer certos trabalhos espirituais aqui, para Maria, por exemplo, poder ter as portas abertas para fazer tudo o que for possível aqui, é preciso regular o karma com a África. Então, por isso que as missões estão indo para a África. E depois destas duas que foram para a Etiópia, vai haver mais duas para a África. E nós teríamos que mandar tantas missões, quantas forem necessárias, até que este karma se equilibre um pouco. Porque a história não se conta direito, não é essa história oficial. Então, nós não temos ideia de qual é o nosso débito para com a África. E Maria está tentando, através de exemplares da humanidade terrestre, que são os membros que estão indo para as missões, ela espera equilibrar um pouco este karma para que seja possível se fazer certos trabalhos aqui. Compreende? E depois outra pessoa está perguntando o que é a adoração do Santíssimo. Vê-se que é uma pessoa que ou não tem religião, como tantos, ou tem outras religiões e quer saber o que é isso. Quando a gente faz adoração, a gente não quer criar nenhum ídolo, porque a adoração é feita não só a respeito de uma entidade da hierarquia, através de um sinal que ela deixa, através de um retrato, mas a adoração também é da natureza. A gente adora a natureza e adora as entidades através daquilo que elas representam. E adorando algo superior a nós, adorando algo, a nossa consciência vai penetrando as dimensões onde aquilo existe. Compreende? Então, por que que Maria diz, vamos adorar o quadro de Cristo? Não é porque Cristo precisa de adoração. Você vai lá para estar diante de algo que você respeita, que você sabe o que é, que você admira muito mais, que você ama e você fica adorando aquilo. E se você adora mesmo, você aprende a penetrar dimensões. E através desta atração que você experimenta, e que você ali se doa, através disso a sua consciência tem possibilidade de ir penetrando dimensões até a dimensão onde aquilo que você está adorando se encontra. De forma que o trabalho de adoração não é um trabalho curto. Você se inicia um trabalho de adoração, você vai fazer aquilo indefinidamente. Porque até você chegar naquela dimensão daquilo que você está adorando, custa um pouco. Então, o trabalho de adoração, como se explica ali no livro, vai te aproximando daquilo que você está adorando. Então, você vai atravessando dimensões, se adora realmente, você vai atravessando certas dimensões, e sua consciência pode usufruir daquele plano. Claro que você adorando um quadro de uma entidade planetária, ou de uma entidade cósmica, você não vai chegar naquela dimensão de repente. Você precisa adorar mesmo. Você precisa amar a adoração. Então, é por isso que se faz adoração. Não é que eles precisem ser adorados, está vendo? Eles se prestam como elementos, eles se prestam como alvo de vocês fazerem adoração. E lá no plano onde eles se encontram, eles recebem tudo aquilo que vocês estão emitindo. Então, enquanto a gente não sabe adorar direito, a gente emite algumas setas para lá, compreendem? E eles, então, transmutam aquelas setas. Transmutam. Se abrem e aceitam aquilo que nós emitimos. Nós podemos, por exemplo, na adoração, emitir para Cristo amor humano. Amor humano é uma flecha, uma flechada, não é? Então, ele transmuta aquilo. Transmuta, muda o que você emitiu. E aí você vai evoluindo. Por isso é que a gente precisa adorar aquilo que é real e aquilo que é verdadeiro, não? Não é adorar qualquer coisa porque você acaba se misturando com aquilo. E outra pessoa pergunta O que é mais necessário para converter o meu coração para poder servir com pureza? E o que fazer mais para ajudar na conversão do coração alheio? Você não pode ajudar na conversão de ninguém se você não se converte primeiro, não é? Você primeiro se converte. Você primeiro converte o seu coração. E quando o seu coração está convertido, isto é, quando o seu coração não está mais voltado para as coisas do mundo, para as coisas materiais, o seu coração se converteu. Ele está voltado para as coisas superiores. Quando você conseguiu a conversão do seu coração, então, a partir daí, você irradia isso. E basta que você esteja próximo de uma pessoa, você o está ajudando a fazer isso. Porque o coração irradia. E quando o seu coração se converte, quando no seu coração você deixa de ter ressentimentos, deixa de ter essas coisas humanas, não é? que todo mundo tem. Quando o seu coração se converte, quando o seu coração muda, quando o seu coração começa a amar impessoalmente, começa a se ofertar, aquilo você não precisa ensinar para ninguém como é que faz. Você não precisa nem falar nisso. Basta que o seu coração convertido, não é? Esteja em contato com o outro coração e o outro também é ajudado a se converter. Compreende? Então, essas coisas não têm nada a ver com religião dogmática. Essas coisas são científicas, não é? E a gente precisa compreender e sei que nós estamos precisando mesmo nos converter em muitas coisas. Nos converter, não? Converter o nosso coração para irradiarmos isso. Agora, como é possível converter o próprio coração? Será que basta querer isso? Se ele sempre foi voltado para as coisas materiais, sempre foi voltado para o amor humano, sempre foi voltado para as simpatias, sempre foi voltado para as coisas do mundo, como é que você converte isso? Então, você precisa, se você quer converter seu coração e fazer com que ele funcione, que ele sirva à humanidade, você precisa se esvaziar de você. Isto é, se você quer mesmo isso, porque isso tem um valor enorme, isso tem um valor universal, um coração convertido chega num lugar e muda todo o ambiente com amor. Então, você aí precisa se... você aí precisa se esvaziar de você e precisa ficar observando. Tudo aquilo que é você, você diz, sai, sai daí. eu estou querendo outra coisa. Então, você vai se esvaziando de você e se você persiste nesse esvaziamento de você, se você olha para dentro e diz isso aí, não. Eu vou vivendo, mas eu não quero isso. Eu quero doar isso. Eu quero... Isto vai para fora. Seja o que for. Seja o que for. esvaziar-se de si é esvaziar-se também das coisas boas. Tudo aquilo que é você, que é você cristalizado, que é você culto, que é você educado, que é você assim como foi formado, não é? Isso tudo você dispensa para você ser outra coisa. E aí, quando você for se esvaziando, aí começam a ficar claros para você os verdadeiros projetos da sua vida. Porque nós todos, sendo honestos, querendo o bem, fazemos muitos projetos para a nossa vida. Mas sem saber sequer para que nós nascemos, fica fazendo projetos no vazio. Porque não era aquele o projeto da vida. Você só vai conseguindo saber qual é o seu projeto da vida é quando você começa a se esvaziar de você. Senão, nunca fica sabendo. Nós, assim como estamos, construídos artificialmente, construídos, inclusive, através das coisas que geramos, as coisas que combinamos na nossa vida, isso tudo não é o projeto da nossa vida. Então, você precisa se esvaziar de você para ficar conhecendo esse projeto da vida. Quem é que não tem expectativas? Quem é que não tem aspirações? Quem é que não tem desejos? desejos? Tudo isso tem que sair e tem que ser substituído por, em vez de você ter os seus desejos, você tem que substituir isso por desejar seguir uma vontade maior que você não conhece, que não é sua. Entende? Então, mesmo as nossas boas intenções, nós temos que nos esvaziar delas, porque senão nós não chegamos a conhecer qual é o projeto para a nossa vida. E é preciso canalizar todo o amor, canalizar todas as nossas intenções para aquilo que é essa vontade maior para nós, que nós não sabemos qual é. Algum de vocês sabe qual é a vontade maior para vocês? Eu luto para descobrir isto. Vocês sabem qual é a vontade maior para vocês? Qual é a vontade do universo para vocês? Então, veja como é necessário a gente se esvaziar para ter isso claro. E assim nós podemos, então, ficar conhecendo outras formas de amor, ficar conhecendo outras formas de compaixão. Tem gente que tem compaixão de quem sofre. Ele tem que se esvaziar disto, porque ele não sabe porque é que ele sofre. Você vai ter compaixão de uma coisa destas, você vai deixar de sofrer, porque aí você melhora a situação dele. E depois vai ver se você pode fazer alguma coisa diante daquilo. Mas querer cortar o sofrimento dele, o que é isso? Se ele está aprendendo através do sofrimento, vocês, se já sofreram de verdade, vocês devem saber o que vocês aprenderam com o sofrimento, não é? E quanto mais sofreram, mais aprenderam. Sabem disso, não é? Se vocês não tivessem sofrido, vocês nem estariam aqui ouvindo essas coisas. porque quem sofreu pouco, não quer saber de sofrer. E quem já começou a sofrer e começou a aprender, já fica neutro diante do sofrimento. Não é que queira sofrer. Fica neutro diante do sofrimento. Está sofrendo por alguma coisa? Então se observe, o que estou aprendendo com isso? Comece a aprender que você deixa de sofrer, porque a finalidade da vida não é nós sofrermos. Quem sofre é porque ignora que deve se entregar para uma vontade maior. É por isso que sofre. então você deixe de querer as suas vontades, comece a entregar-se para uma vontade maior, que você vai entender que o sofrimento é uma aprendizagem. E há pessoas que compreendem tanto isso, alguns santos, nós não somos santos, mas podemos compreender. Os santos não só compreendiam como viviam. E eles diziam, eu amo o sofrimento, porque eu aprendo. Ele não ia procurar sofrer, mas o sofrimento chegando, ele abraçava o sofrimento e aí aprendia rapidamente o que tinha que aprender. Isso é uma experiência que nós temos que fazer. E essas coisas que ajudam a gente virar uma chave na consciência, essas coisas que nós vamos estudar nas quartas-feiras. A gente não vem aqui para fazer nenhum trabalho cultural, nenhum trabalho esotérico. Nós vamos, através das perguntas que chegam e através de outras possibilidades, vamos fazendo, virando uma chave em nós. A chave vai virando devagarinho e nós vamos nos libertando. Aqui vamos virar uma chavinha, peraí que uma pessoa pergunta. A profecia de São Malaquias de que este atual seria o penúltimo pontífice da história da igreja e que terminaria com um papa descrito como Pedro Românio, isto está vigente? toda profecia, mesmo as de Malaquias, toda profecia, ela nem sempre é compulsória. Há profecias que são compulsórias, que vão mesmo acontecer, porque o planeta, a humanidade ou o sistema solar precisa disso, então é uma profecia que vai acontecer, como por exemplo a profecia de que um dia o eixo da terra vai se mover, isto é uma profecia que vai acontecer e que não vai poder ser eliminada. Mas há profecias que são apresentadas e que não se cumprem exatamente como foram apresentadas, porque a humanidade mudou a sua atitude. Então, eu não sei desde o tempo de São Malaquias se este é o penúltimo papa, ou se será o último, se alguma coisa mudou. Não é porque foi profetizado que deve ser ipsis literis, não. Foi profetizado, mas a humanidade teve certas ações e mudou aquela profecia. Então, as situações criadas pela humanidade podem mudar uma profecia. Isso vocês já ouviram falar em partilhas anteriores, em estudos anteriores. De forma que dizer São Malaquias que este seria o penúltimo pontífice é um dado para nós. Se este for o penúltimo, você dizia eu já sabia. Ou então estou me preparando porque os pontífices vão acabar um dia, então esse é o penúltimo. Vou me preparando, mas não quer dizer que seja exatamente o penúltimo, não se sabe. Porque um deles pode desistir, outro pode chegar e ficar mais tempo, isso as coisas podem mudar. As profecias são uma base para nós, uma base para nos orientar, mas nem sempre as profecias se mantêm assim como foram ao pé da letra, assim como foram anunciadas. E vocês têm experiência disso diante de várias profecias. E outra pessoa pergunta como se concilia estar atento nas situações diárias da vida física sem se apegar com elas. É mantendo-se neutro. Você vive as suas situações, sejam elas quais forem, e procure ficar neutro. Não tome partido nas suas situações. Nunca pense, ô que situação ruim, ô que situação boa, ou que situação agradável. Essa situação, vocês fiquem neutros, fiquem diante das situações neutros, sem pensar nada. Aquela é a situação. Assim, você concilia, não é? Você concilia estar na vida sem se apegar à vida. Então, existem certas situações que ajudam nós nos apegarmos a vida, o mundo, a matéria, e existem outras situações que nos levam a rejeitar tudo isso. Nenhuma delas é ficar neutro diante das situações, neutro mesmo, porque assim você não se apega. É a neutralidade que faz a gente não se apegar. Não é a vontade, não. Você pode dizer, eu não quero me apegar a isso, mas não consegue. Você vai se apegar porque você está tomando partido nisso. Você está achando alguma coisa daquela situação. Enquanto você achar alguma coisa de uma situação, você vai se apegar ou vai rejeitar. E aí vai perder seu equilíbrio. Porque as situações estão aí e você tem que olhá-las, vivê-las e não achar nada delas. É difícil? Vira uma chavinha. Vira uma chavinha, vão experimentar. Vão experimentar porque parece que tem muitos arcanjos nos ajudando e eles não se importam com situações. Eles estão sempre. Então eles podem nos ajudar nisso. E por que tenho sensação de estar na prisão todas as vezes que venho à figueira? isso precisa ser respondido. Porque se a pessoa se sente na prisão e continua vindo, é importante isto, muito importante. É porque os seus corpos, não você, porque você vem, mesmo que seus corpos se sintam bem, mesmo que seus corpos se sintam presos, você vem. então os seus corpos têm dificuldade em ter um princípio de disciplina. Não é porque não é que a figueira seja uma disciplina perfeita, nós sabemos que não é, mas aqui existe uma intenção de ser disciplinado, não existe essa intenção? Existe essa intenção de ser disciplinado. E nessa intenção os corpos de alguns se sentem mal, porque eles estão acostumados indisciplinados. E o fato de você chegar aqui, continuar vindo aqui, e os seus corpos continuarem a se sentir aprisionados, isso está te mostrando que você não é os seus corpos. Se você fosse estudar o Maharishi que diz nós não somos o corpo, você não ia conseguir. Mas você querendo vir aqui, continuando vir aqui, seus corpos aqui se sintam presos, você está vendo que você não é seus corpos, você é outra coisa, não é isso que está dizendo? Você não é seus corpos, seus corpos não querem, e você vem, então você não é eles, está tendo a prova concreta que você não é os seus corpos, e isso então vai te ajudar muito a se desligar um pouco dos seus corpos e a sua consciência ou a sua alma ter mais liberdade para se expandir, mais liberdade para evoluir, mais liberdade para experimentar outras coisas, mas aí você precisava realmente concluir que você não é os seus corpos. agora aqui nós vamos começar a fazer uns comentários porque há pessoas não digo que haja muitas aqui, mas há pessoas que estão perdendo a fé naquilo que se chama o plano de resgate porque algumas pessoas estão aqui numa parte do planeta onde ainda não houve sinais de grandes desastres aqui sim desastres sérios às vezes naturais e outros mas em muito menor proporção do que acontece em outros lugares e nós não estamos muito habituados com purificações coletivas houve por exemplo uma agora muito recente uma purificação coletiva da qual participaram centenas de pessoas mas nós não estamos habituados com isso aqui não é um lugar de que isso seja comum e quando existem purificações coletivas as pessoas não se dão conta que elas fazem parte desse processo do resgate em diferentes proporções aquilo faz parte de um resgate agora nós não estudamos suficientemente a operação resgate não tivemos uma verdadeira devoção por aquele tema então não chegamos a compreender quando acontece uma purificação coletiva que aquilo é um resgate não chegamos a compreender isso e interpretamos uma interpretamos uma uma purificação coletiva como algo ruim como algo triste sim tem o seu lado tem o seu lado negativo mas aquilo ali está havendo um resgate e nós não sabemos o que iria acontecer com aquelas almas se elas não tivessem desencarnado nós não sabemos o que iria ser então a operação resgate às vezes ela reúne todas as pessoas que necessitam da mesma experiência e reúne e grupos grandes passam pelo resgate naquelas coisas o resgate não é só as naves virem e nos resgatarem isto é nas fases finais ou um tipo de resgate mas uma alma passando por uma purificação e desencarnando ela pode ter passado por um resgate porque não chegou a fazer o que não devia queria comprometê-la e como a humanidade praticamente só faz coisas que não deve então às vezes se reúne em grandes grupos e acontecem grandes acidentes ou acontecem grandes purificações através de terremotos através de muitos fatores e nós teríamos que aprender a ver isso com outros olhos teríamos que aprender a ver isso com outros olhos porque a terra está entrando cada vez mais no movimento de transição a vida na superfície da terra deve ser outra que nós nem vai ser tão diferente que nós nem imaginamos então é preciso que haja uma purificação e é preciso que haja um resgate um resgate de grupos porque às vezes é necessário um resgate de almas para que elas acabem de se preparar nas outras dimensões para depois retornarem para uma terra futura enfim o resgate é também você interromper um processo que não ia ser bom para aquela alma e ali na interrupção desse processo se dão fatos que não são muito positivos aparentemente mas nós temos que aprender a ver estas coisas de outra forma teríamos que aprender a ver estas coisas temos que virar uma chave no nosso modo de pensar no nosso modo de ver que é comum que é próprio da humanidade comum porque nós não estamos mais vivendo um momento comum nós não estamos mais vivendo um ciclo comum da terra a terra já entrou deliberadamente em um ciclo de purificação e já entrou em um ciclo de resgate das almas e nós temos que ver tudo deste ponto de vista porque aí vamos aprendendo o que se passa então estes fatos nas quais estão incluídas centenas de pessoas e nós vamos ver muitos fatos o karma nosso ou o karma deste lado do mundo não é não tem sido muito rigoroso neste campo mas não sabemos como vai ficar isso daqui a pouco motivo nós temos dado para acontecer um resgate deste tipo isso representa treinamento para todos principalmente para nós que estamos observando isto nós temos que observar essas coisas de um ponto de vista mais maduro temos que observar essas coisas de um ponto de vista espiritual se aconteceu é porque foi o melhor caminho a mente comum a mente normal custa aceitar isto então o que acontece foi o melhor caminho parece que não houve outro para libertar certas almas ou para evitar que certas almas se perdessem parece que não houve outro às vezes haveria outros caminhos opcionais mas nem sempre às vezes tem só uma coisa que vai fazer com que aquela alma desperte com que aquela alma se salve com que aquela alma mude de rumo enfim que ela não se destrua então precisamos cuidar da nossa sintonia é outra coisa que nós teríamos que cuidar a nossa sintonia você procure fazer uma sintonia com um plano mais elevado do que o seu plano normal comum de pensar então acontece um fato que a imprensa chama de desastroso você sai do comum você faz uma sintonia para ver o que aquilo está realmente representando porque se você fazendo a sua sintonia que pode ser individual ou grupal se você tem um grupo de estudos então você pode propor vamos nos sintonizar com o mais alto para entendermos o que está acontecendo no mundo vamos sintonizar com o mais alto para podermos entender alguma coisa de uma situação que neste momento está abalando muita gente vamos nos sintonizar e se vocês se sintonizam em grupo para buscar uma compreensão há mais possibilidades de descer a luz porque a luz desce e vários canais podem recebê-la depois se somam com aquilo que compreenderam e às vezes se obtém bastante resultado para os estudos e nesse momento dizem os instrutores que nos que nos conduzem eles dizem que nesse momento há pessoas que se encontram quase no auge da própria provação pode não ser o caso de nenhum de nós todos nós estamos sendo provados mas não sei se já chegamos no auge da provação precisamos nos preparar para isso uma certa altura a nossa provação vai chegar no auge e aí há pessoas não muitos e não todos que estão chegando neste auge estão chegando eles estão chegando naquele ponto de terem atingido o mais alto nível da sua provação e aí se nós tivermos um pouco de paciência se nós tivermos fé e se nós tivermos compreensão por aquilo que não sabemos por aquilo que não conhecemos nós nos sentimos aliviados então se o nosso instrutor nos passou isso é porque deve haver alguém aqui que está chegando no auge da provação deve haver alguém ou vários não sei ou grupos então já está nos preparando para o auge da provação que nós não sabemos qual é está dando a receita à medida que a provação vai se intensificando vocês observam que há muitas pessoas por aí que estão com a provação muito intensificada não é? pode não ser vocês ainda mas se preparem porque isso é um momento da purificação para que todos nós passaremos então quando chegar neste auge que você diz bom aqui mais que isso não pode ser não é o caso de nenhum de vocês ainda né mas se preparem os instrutores sempre nos preparam para as coisas os nossos instrutores não põem remendo novo em roupa velha nos preparam para as coisas então ali é preciso ter paciência fé e compreensão a compreensão só vem com a paciência e com a fé então paciência a gente entende fé a gente entende vê que não tem muito mas entende e compreensão compreensão nunca vou ter eu não posso compreender uma coisa dessa aconteceu isso com tanta gente inocente sim tanta gente jovem tanta criança acontece né provações com crianças a compreensão só vem depois da paciência e da fé também estão nos ensinando isso não queira compreender uma coisa se você não tem paciência e não tem fé diante daquilo aí a compreensão vem e vindo a compreensão você vai se sentir aliviado ninguém pode aliviar uma coisa que cabe a você viver às vezes pode mas nem sempre pode porque aquele é o único caminho às vezes aquele é o único caminho não tinha outro então o que você tem que fazer é ir compreendendo porque na hora que você compreender você vai se sentir imediatamente aliviado então não é cortando a provação que você vai se sentir aliviado porque se isso fosse cortado antes do tempo você teria que recomeçar e não se sentiria aliviado há tantas pessoas que parece que não aguentam mais então vem a misericórdia cósmica e interrompe uma experiência mas ela não se sente aliviada de tudo não se sente aliviada de tudo porque aquilo não tinha terminado aquilo precisa terminar e ali é que você precisa ter paciência e ali você precisa ter fé que aquilo é assim mesmo que não tinha outro caminho e aí te vem a compreensão e é com a compreensão que você vai se aliviando isso dizem os nossos instrutores e as cargas são percebidas muito mais hoje as cargas das nossas coisas que tem que ser transmutadas transformadas porque vocês já sabem que está havendo uma pressão toda especial do sol vocês já sabem disso que já entramos nessa fase então o sol que está purificando ou transformando todo o sistema e além do sistema tudo está sendo transformado purificado então as nossas cargas humanas que ainda não foram soltas que ainda não foram liberadas estas vão parecer que estão mais pesadas na situação atual por isso é que os nossos instrutores têm dito que a gente pode reconhecer as próprias causas as próprias cargas e reconhecendo as próprias cargas se ela for muito pesada que a gente não saiba lidar com ela entregue a eles coloque para eles isso então se você tem uma carga muito pesada que você não pode resolver você coloque para o coração desses grandes seres que esses grandes seres neste momento estão recebendo nos seus corações as nossas cargas porque já viram que não vai dar tempo de nós resolvermos todas já viram isto porque às vezes são cargas que nós já nos habituamos com elas vocês já repararam que vocês carregam coisas porque se habituaram com elas e que mesmo que vocês queiram soltar vocês já estão habituados então carregam coisas porque estão habituados e aí não querem soltar não sabem o que vem depois a humanidade é muito complicada então às vezes não dá tempo de resolver certas coisas antes de nós tomarmos um rumo diferente porque na transição da terra todos nós vamos tomar outro rumo cada um de nós vai ter um rumo mas vai tomar esse rumo então não vai ficar onde está nem como está senão só se for para um planeta primordial que está começando do começo vai ser reino mineral lá mas não vai poder prosseguir aqui do jeito que está então as cargas nós achamos que são muito pesadas e como essa lei da misericórdia está atuando nesses momentos no planeta a lei da misericórdia está dizendo a sua carga está muito pesada entregue para mim e há seres até que se identificam não é Samana está dizendo me entregue as suas cargas ponha as suas cargas no meu coração que eu resolvo e nessa entrega que você faz é isso que ele está pedindo que você entregue também as suas cargas na hora que você entregar as suas cargas e sentir que ela foi dissolvida porque entregou mesmo porque confiou tem gente que desconfia está dizendo isso mas não vai resolver nada eu vou entregar não é assim você tem que entregar mesmo e ele vai dissolver segundo ele prometeu porque essa é uma maneira de você entregar a si próprio a uma certa altura se você entrega as suas cargas se liberou delas porque ele recebeu e deu um jeito transmutou dissolveu que pode tudo e pode isso também você deu isso confiou e ele dissolveu você com isso ficou preparado para começar a entregar a si mesmo porque quem entrega as cargas porque nós gostamos das nossas cargas sabe nós gostamos estamos acostumados com ela e achamos que as nossas cargas nos dão uma série de contatos ou essas coisas do amor humano que você sabe então se você entrega uma carga dessa realmente e ele dissolve e ele acaba com ela você abriu uma porta em você para você se entregar entregar o ego entregar você mesmo agora isso não é uma teoria isso você mesmo vai aprendendo você vai aprendendo e você percebendo isso você vai fazendo vai fazendo e vai ficando livre bom uma chave que eles nos estão dando para fazer isso é a gente não olhar mais para trás são capazes de não olhar mais para trás são capazes de não olhar o que vocês fizeram ano passado são capazes de vocês não pensarem no dia de ontem desta maneira então não olhar para trás não olhar para trás mas aí a mente diz mas e tudo que você errou você errou tanto não vai lá para trás como é que você vai fazer deixe de lado seus erros deixe de lado as suas incompreensões são palavras deles não é minha não deixe de lado seus erros deixe de lado as coisas que você não compreende porque a própria energia universal está cuidando de resolver isto mas você precisa pôr de lado as suas cargas não tem que ficar com elas como a gente acostumou no passado se dizia que a gente tinha até que confessar as cargas sim é uma forma mas você agora teria que não olhar mais para isso não olhar mais para isso nem pensar nisso e porque já houve um movimento que se chama perdão cósmico já houve esse movimento o movimento de perdoar tudo a não ser que a gente não quiser que seja perdoado então tudo aquilo que a gente quiser que seja apagado isto hoje é apagado isto é a lei do karma material que nós sempre consideramos lei do karma material a lei do karma material está começando a ser transcendida na terra não vai ser completamente transcendida antes da transição da terra mas já está começando então dentro desta lei que vai ser transcendida você pode reconhecer um erro você pode reconhecer uma carga que você carrega e se você entregar isto para aquelas entidades que estão se ofertando para recebê-las e para dissolvê-las vocês vão se sentir aliviados bem eles chamam isto de raios universais nós conhecemos os sete raios conhecemos os raios superiores mas existem muitos raios que nós não conhecemos ainda existem muitos raios que ainda não foram aplicados na terra e que começam a ser aplicados agora porque não há mais muito tempo para as coisas acontecerem normalmente naturalmente então existem raios universais que estão cuidando da nossa purificação individual e da nossa purificação grupal então essas coisas que eu estou falando que no século passado ou há muitos anos atrás não se poderia falar porque o carmo material estava vigente totalmente e nós tínhamos que resolver o carmo material nessa transição isso está começando a mudar porque outras leis cósmicas estão sintonizando com o planeta e sintonizando com a humanidade então nós realmente não estamos em tempos normais tudo aquilo que são os conceitos de vocês que vocês aprenderam até agora se preparem para ter uma experiência diferente porque nós não estamos vivendo tempos normais e nós temos que cuidar que as coisas do mundo as coisas da vida as coisas humanas não consigam nos impedir de ter clareza sobre essas coisas nós sabemos muito bem que saindo daqui as coisas da vida vão pegar a gente de novo cuidado deixa que pegue você vai resolver mas não deixe que isso te faça perder a clareza basta um telefonema para uma pessoa você já perde a clareza basta encontrar uma pessoa você já perde a clareza você já é envolvido por uma coisa do mundo logo e nós temos que ter cuidado para que qualquer coisa não nos envolva bem normalmente se devia parar essa partilha aqui e nós todos irmos pensar sobre esse assunto mas nós temos pouco tempo pela frente então temos que continuar mais um pouco permitem desculpe vamos continuar mais um pouquinho mas não esqueçam de terminado aqui já comecem a fazer agora já comecem a fazer agora cuidado para as coisas da vida não impedirem que vocês vejam essas outras leis essas outras coisas e quando nós mantemos essa intenção de não nos deixar envolver pelas coisas da vida as coisas da vida vão acontecendo você vai olhando assim vai resolvendo ou não vai resolvendo você dá um jeito não deixa que essas coisas da vida vão te atrapalhando vão impedindo que a sua mente fique clara com respeito àquelas leis que você já conhece e já entendeu porque se essas coisas da vida não deixarem que a sua mente fique clara as forças contrárias vão poder entrar na sua mente se a sua mente está ocupada e aferrada as coisas da vida que a gente resolve assim sem nem pensar nela sabe precisa treinar isso quem acha difícil peça luz para conseguir fazer porque não dá mais tempo para coisas muito mais cumpridas sabe você vai ver que tem isso você entregue logo porque através disso entra uma força contrária entra uma força contrária que te confunde agora neste momento existe um espírito universal nós estamos acostumados com esses espíritos particulares que são os nossos espíritos nós estamos acostumados a entidades mas existe uma coisa que chama-se o espírito universal que não é o espírito de ninguém não é o espírito de nenhuma entidade é o espírito universal e esse espírito universal não permitem que as forças contrárias lancem dúvidas sobre nós essas forças universais não permitem de forma que elas só vão entrar em você e só vão te obscurecer se você quiser mesmo se você deixar porque o menor movimento de não se entregar a elas vai ser ajudado por esse espírito universal que você não sabe de onde vem vem do universo isso isso os nossos instrutores estão nos dizendo o tempo todo agora nos falta reverência ao trabalho espírito todos e outras que estão fazendo trabalho espiritual homeopaticamente ou fazendo trabalho espiritual aos poucos não é mas todos estão fazendo trabalho espiritual no grau em que vocês estiverem fazendo esse trabalho não importa o grau é preciso ter reverência por esse trabalho não é fazer o trabalho espiritual só por fazer eu vou fazer o trabalho espiritual de fazer dois dias de jejum por semana isso é um trabalho espiritual bom eu preciso ter reverência por isso não é fazer só por fazer eu preciso ter reverência eu preciso reverenciar esse trabalho o trabalho em si porque aí você vai fazer o jejum direito como deve como precisa mas se você não tiver reverência por essa proposta reverência pelo trabalho de jejum você não vai conseguir muita coisa não você vai conseguir emagrecer algumas gramas vai olhar no espelho e vai ficar contente com isso mas o jejum não é para isso não vocês já sabem já ouviram várias partilhas sobre o jejum então é preciso reverência pelo trabalho então Maria nos diz orem um rosário por dia não é só pegar o rosário e orar você precisa ter reverência por esse trabalho você precisa reverenciar esse trabalho para fazê-lo direito primeiro você precisa ter reverência pelo trabalho espiritual que está fazendo e depois você precisa já que tem reverência pelo trabalho e que vai entrando no trabalho que está fazendo você precisa cuidar da sua sintonia com o trabalho não é fazê-lo formalmente não é fazê-lo só disciplinadamente ordenadamente você precisa ter reverência por aquilo que afinal aquilo te foi dado como um instrumento de libertação então você precisa ter reverência por aquilo um jejum feito com reverência por aquilo é completamente diferente do que um jejum material que você faz disciplinadamente obedientemente é completamente diferente experimentem e depois você precisa cuidar da sintonia da sintonia com que você faz aquilo eu estou em sintonia não é com a comida que eu estou deixando de comer eu estou em sintonia com o jejum eu estou em sintonia com esse ato de me privar de alguma coisa para me esvaziar um pouco para mudar um hábito para dar ao meu corpo físico um momento de repouso compreende? mas precisa entrar em sintonia com isso tudo e se você faz isso grupalmente como aqui em Figueira nós fazemos os trabalhos espirituais grupalmente em geral o trabalho individual fica por conta de cada um nós nem sabemos qual é mas o trabalho grupal é feito em sintonia de grupo e é preciso cuidar daquela sintonia então se você está fazendo um jejum por semana ou dois jejuns por semana ou o que for na sua casa você está entrando em sintonia com aquilo individualmente mas se você está fazendo aquilo com outra pessoa ou com outras pessoas cuide da sintonia grupal quando faz aquilo porque você está somando sintonias então você vai mais a fundo naquele trabalho vai mais a fundo e depois nós precisamos de ter um pouco mais de noção de responsabilidade do nosso trabalho espiritual porque quando você começa a fazer um trabalho espiritual você fica responsável pelo pelo que aquilo produz no seu corpo em você ou no ambiente então nós temos que ter responsabilidade sobre aquilo nós não podemos fazer um trabalho espiritual correto e não nos sentimos responsáveis por aquilo que aconteceu conosco e voltarmos a fazer as coisas como fazíamos depois de um trabalho isto é falta de responsabilidade porque você submeteu o seu ser ou o ser dos outros a um certo uma certa sintonia e depois retrocedeu depois voltou atrás depois relaxou aquilo vai desgastando o seu mecanismo isso vai desgastando então é preciso se responsabilizar pelo trabalho o trabalho espiritual que eu assumo eu me torno responsável por ele tornar-se responsável quer dizer não deixar que isso se dissolva não deixar que isto retroceda bem hoje nós temos treze monastérios e são seis no Brasil e sete no exterior e nesses treze monastérios nós teríamos que neles trabalhar com responsabilidade trabalhar com mais responsabilidade trabalhar com mais sintonia e trabalhar com mais reverência não é que os monastérios não estejam trabalhando com isso estão trabalhando mas precisa mais sempre precisa mais não é sempre precisa mais sempre que a gente está fazendo uma coisa sempre precisa mais principalmente no monastério e nesses treze monastérios nós estamos tentando colocar em prática essas coisas que estão sendo ditas aqui para todos vocês porque os monastérios não são não são exclusivos de quem quer ser monge monastério lei monástica é o que vai estar regendo a próxima humanidade então hoje o que se passa num verdadeiro monastério parece uma coisa muito diferente que não tem nada a ver conosco ali se está plantando a semente para a forma de vida que deve ser a vida no planeta na próxima etapa claro que não precisa ser com aquela roupagem e não precisa ser com aquela forma mas a essência daquilo os monastérios que nós temos os treze monastérios e outros monastérios que existem pelo planeta que sejam verdadeiros esses monastérios estão deixando aqui na terra a semente de uma vida que será a vida que vai poder ser desenvolvida por todos numa próxima etapa do planeta então cada monastério está plantando uma semente lá onde ele está quando aquele monastério desaparecer porque tudo desaparece tudo tem fim nesse nosso estado de consciência então quando aquele monastério desaparecer ali ficou uma semente e aquela semente vai brotar quando houver condições na terra compreende? então a vida em um monastério hoje é uma vida muito trabalhosa para ser direito é muito trabalhoso ninguém pode estar no monastério assim aquilo deve ser um trabalho contínuo porque aquilo é uma coisa que não está nas normas gerais normais não está quem entrou ali assumiu fazer uma vida que embora ainda seja imperfeita muito imperfeita ele assumiu uma vida que é uma semente é uma semente que vai ser para todos amanhã então quando se fala de monastérios aqui não pensem que isso não é com vocês isso vai ser com vocês no futuro se não for hoje ainda vai ser você no futuro se vocês tiverem que reencarnar nesta terra vocês vão encontrar uma vida uma civilização depois da purificação é lógico vocês vão encontrar uma vida uma coisa que tem a ver com isso que os monastérios vivem hoje então nós temos que ter muita paciência com os monastérios porque querem ser perfeitos mas perfeito perfeito não pode porque nós ainda não estamos na nova terra mas estão fazendo todo o possível e nós teríamos que ir observando isso para ir compreendendo que um dia vamos chegar lá como não sabemos como vai ser a forma mas a essência é aquela a essência é aquela e hoje nos nossos monastérios nós temos 101 monges 101 101 esse 1 é simbólico quer dizer passou de 100 100 é um padrão 101 passou de 100 claro já tem quase 20 anos passou de 100 então aí precisa que a gente observe que não perca a sua oportunidade e veja aí naquilo que eu já puder ir entrando naquilo que eu já puder ir me sintonizando não é que eu tenho que deixar minha vida para isso não você tem que se sintonizando você tem a oportunidade de ter ali uma referência que você não vai viver nesta encarnação e que você não pretende nesta encarnação porque você está num outro esquema você não está ainda com vivendo o que deveria viver nenhum de nós está bem vivendo o que deveria viver essas coisas a gente tem que reconhecer tem que reconhecer para poder abrir uma porta para algo de real acontecer porque se nós reconhecemos isso essas coisas de alguma forma nós abrimos uma porta em nós e as energias que o universo está mandando que eles chamam de energia da misericórdia energia da redenção essas energias que eles estão mandando e que nós não estamos recebendo com a dívida compreensão e não sei se estamos acreditando no que estamos recebendo não sei se estamos acreditando porque às vezes se fala nisso com tanta certeza se fala nisso com tanta com tanta precisão que as pessoas sei lá mesmo isso duvidam um pouco mas não importa não isso faz parte do processo vão vivendo vão vivendo que que a misericórdia e vem descendo e as coisas vão mudando mas nós estamos aqui numa oportunidade única com esses treze monastérios com esses cento e um monges e com todos esses colaboradores porque os colaboradores são dezenas que se inscrevem como colaboradores dos monastérios e às vezes são colaborações mesmo de almas de oração não é de vida doam sua vida para ajudar para colaborar e isso tudo está formando essa semente está formando essa semente então nós queríamos explicar um pouco isto né porque muitas pessoas perguntam por que que os monges andam de uniforme por que que os monges estão quer dizer são perguntas normais né e às vezes a gente virando uma chave assim num certo sentido as perguntas vão se aprofundando depois bom agora nós queríamos comunicar para vocês né que nós hoje somos trezentos e trinta trezentos e vinte e oito grupos nas redes luz grupos de estudos grupos de orações então sabe que quando dois ou três estão reunidos no nome dele ele está entre eles dois ou três imagina trezentos e vinte oito se com dois ou três ele já está imagina nós sendo trezentos e vinte e oito grupos e cada grupo nem sei quantas pessoas tem haja força cósmica não é para estar entre eles haja força cósmica então vamos tomar a responsabilidade por aquilo que estamos fazendo vamos tomar essa responsabilidade nós participamos de algum grupo somos de algum grupo ali vocês estão reunindo uma antena aliás trezentos e vinte e oito antenas vamos nos valer disso vamos ter responsabilidade por aquilo que estamos vivendo vamos ter reverência pelo trabalho vamos entrar numa sintonia numa sintonia cada vez maior porque a sintonia vai aos poucos e toda essa energia que está concentrada nesses grupos tudo aquilo que as outras dimensões estão mandando como resposta a esses mais de trezentos grupos que se reúnem regularmente vocês compreendem que vale a pena não é entrar em sintonia com isso vale a pena entrar nesta grande força que está aí disponível para nós e alguém que fez algumas perguntas nos mandou alguns pensamentos e pedindo que a gente os leia aqui um pensamento que ele colheu foi o seguinte quanto mais alto colocarmos nossa atenção mais abrangente nos tornaremos nossa influência é maior ele disse que isso é um pensamento do Trigueirinho eu não me lembrava mais deve estar em algum livro isso quanto mais alto colocarmos nossa atenção mais abrangentes nos tornaremos claro né e mandou um outro também pedindo que silêncio gera a luz em teu ser mediante a oração para que no teu caminho ilumines teus irmãos esse já é um pensamento que vem de algo feminino né esse é de Madre Shimani vem de feminino vejo a diferença gera a luz em teu ser mediante a oração para que no teu caminho ilumine teus irmãos mandaram e para o encerramento da partilha querem que eu repita os dois? querem? quanto mais alto colocarmos nossa atenção mais abrangente nos tornaremos e o outro gera a luz em teu ser mediante a oração para que no teu caminho ilumines teus irmãos está naquele livro mensagens do grande reino celeste então até sempre e obrigado e o outro Legenda Adriana Zanotto